Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Luto no país, balanço da Covid-19 de hoje no Brasil. Morreu um grande nome que alegrou a muitos na TV. Chega notícia da atriz Glória Menezes e chega um comunicado do apresentador Silvio Santos. Nesse vídeo iremos trazer 4 notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Urgente notícia! O Brasil registrou 979 mortes e 36.315 novos casos em 24 horas de Covid-19. Com o balanço do dia 19 de agosto, o país contabiliza 572.641 óbitos e 20.494.212 pessoas que já foram diagnosticadas com a doença desde o início da pandemia. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, mais de 19 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid-19 no país. Os novos casos diagnosticados são de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E como está a batalha contra a Covid-19 na sua cidade? O que os governantes do seu estado têm feito para combater a doença? E como você tem se protegido deste terrível vírus? Você já foi vacinado ou está perto de receber a vacina? E como anda o processo de vacinação na sua cidade? Em qual idade está vacinando aí? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para todos os infectados pelo novo coronavírus. Que Deus lhes dê uma boa recuperação e muita saúde. E lamentamos profundamente o falecimento de todas as vítimas da Covid-19. Que Deus receba todos em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia que também não é nada boa. Tristeza na TV e no cinema. Infelizmente o ator Sonishiba, astro japonês de filmes de artes marciais, que ficou conhecido no ocidente, porque o Bill morreu vítima de complicações causadas pela Covid-19 aos 82 anos de idade. O ator nasceu no Japão em 1939. Apaixonado por artes marciais, o ator era faixas pretas em Karate, Jiu-Jitsu, Kenpo, Judô e Kendo. Amigos e familiares lamentaram a perda do astro japonês nas redes sociais. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ator japonês, Sonishiba. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. Agora vamos para a terceira notícia. Urgente. O Brasil se emocionou. Mocita Fagundes, a nora da atriz Glória Menezes, contou como foi o primeiro passeio da veterana de novelas da Globo após a internação por conta da Covid-19. Ouça, por aqui a família está unida, com uma engrenagem de amor. Cada um dá o melhor de si, num revezamento afetivo, com o único objetivo de amenizar a dor da nossa rainha. Hoje o sol nos convidou para um passeio de carro. A gente passeou pela cidade e foi muito bom. Eu estou feito uma escoteira, sempre alerta e sempre às ordens. A força se faz da união de várias forcinhas. Juntos venceremos. Escreveu no Instagram, Mocita Fagundes, a nora da atriz Glória Menezes. Para quem não sabe, Glória e Tarcísio estavam juntos desde 1962 e tiveram um dos casamentos mais duradouros e de maior sucesso da televisão brasileira. O ator que morreu aos 85 anos de idade, em decorrência de complicações da Covid-19, deixou a televisão brasileira triste. Ele foi mais uma vítima desta terrível doença que circula no mundo. E você, lembra de algum sucesso dos atores Tarcísio Meira e Glória Menezes, onde eles atuaram juntos? Que nota você dá para o trabalho deles? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ator Tarcísio Meira. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. E desejamos também que a atriz Glória Menezes tenha uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a quarta e última notícia. Acaba de chegar uma notícia urgente do apresentador Silvio Santos. A filha do apresentador faz um desabafo sobre a saúde do pai. No aniversário de 40 anos do SBT, não há notícia melhor do que saber que Silvio Santos está se recuperando da Covid-19. Desde a última quarta-feira, 18 de agosto, todos os exames do apresentador estão melhorando. E ao que tudo indica, nos próximos dias, ele já estará totalmente recuperado da doença. A apresentadora e filha de Silvio Santos, Patrícia Bravanel, deu mais detalhes. E revelou o quanto a família ficou aflita sobre o teste ter dado positivo para Silvio Santos. Ouça o que ela falou. A gente viu ele com uma fraqueza estranha. E o médico pediu o teste. Meu pai ficou de fato isolado por muito tempo. E eu sei que na hora que ele se sentiu imunizado, voltou a gravar. Nunca se sabe onde, mas contraiu o vírus. Quando a gente ficou sabendo, foi justamente no dia que Tarcísio faleceu. E a gente ficou com muito medo. Tanto que tive que noticiar a morte do Tarcísio e ali me deu um pânico geral. A gente não queria que meu pai soubesse que ele tinha falecido, para não entrar em pânico. De repente, você está bem e pode ficar completamente diferente, contou a apresentadora. De acordo com Patrícia Bravanel, que usou as suas redes sociais, ela contou que agora seu pai está melhor. E você, conhece o trabalho do apresentador Silvio Santos? Que nota você dá para o trabalho do dono do SBT? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo.